Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Kate! Esse vídeo tem 3 partidas, essas 3 partidas foram retiradas de live, onde eu tenho feito muita live e tem saído muitas coisas legais de lá. Então eu decidi juntar 3 partidas que foram absolutamente insanas nas lives e trouxe aqui num vídeo só, tá bom? Então, teve o Killer Kitano, teve o Lupano por 5 geradores, teve eu fazendo play maravilhosa. Então esse vídeo aqui tem de tudo, é um misto, coisa muito legal, vocês vão gostar muito, mano. E dei um feedback de vocês aí embaixo se vocês querem que eu traga mais vezes esse formatinho aí, assim, tirado de live e tal, com mais play legais, fechou, mano? Então, sem mais enrolações, bora pras partidas! Eu podia ficar falando o tempo todo, isso aqui é uma história longa. Mas basicamente, eu recebi uma proposta que era um golpe, se eu tivesse clicado no link pra baixar o vídeo, eu teria perdido o meu canal. Por isso que eu pedi pra outras pessoas baixarem pra mim esse vídeo, pra ver se era real e realmente era golpe, e depois a própria HyperX confirmou. Basicamente foi isso, eu poderia ter perdido o meu canal. Deixa eu botar o som agora. Botar essa pergunta desse som. Nem lembro quanto que eu botava, acho que é 45, o bagulho é 5. Vamos lá, reguezinha, mano. Ah, não veio em mim, não. E o novo killer? Então, o novo killer vai sair dia 23 de março e amanhã... Eu achei que era uma regue, mano! Caralho, velho! Qual foi, mano? Qual foi, velho? Caralho, eu achei que era uma regue, mano. Caralho, eu achei que era uma regue, mano. Olha a distância que eu consegui pegar dela agora. Morri. Sai pulando. Souza, seu lindo. Ah! Qual foi, mano? Qual foi, velho? Rafa Frazola! Rafa Frazola! Grandíssimo, Rafa Frazola! Ele deu o sub, tia Baberati! Taquei! Caralho, mano! Ele deu o sub, tia Baberati! Caralho, mano! Eu já tô desconcertado, irmão. Tive que camperar essa pampa, não pode dar a volta dela, não. Caralho, Rafa Frazola! Obrigado, meu lindo! Eu não sei se eu agradeço a ele, eu só mando ele pra cá do caralho, tá ligado? Eu fico um pouco nesse impasse, tá ligado? Porque, tipo, cem reais é a coisa pra caralho, mano. Só que, tipo assim, vale a minha saúde mental? Tá ligado? Au! Como é ser o melhor jogado DBD do Brasil? Ah, a mina... Eu não sou o melhor do Brasil, não. Você tá doido, velho? Obrigado por você, me bicho, mano. Tamo junto. Nota o The Mame Tomorrow! Nota o The Mame Tomorrow! Vem! Tá, a janela não bloqueia, não, irmão. Já pulei ela 16 vezes. Toma! Obrigado pelo... Eu vou agradecer o sub já. Eu promesso que eu vou agradecer o sub. Cada um, hein? Cada um. Eu não vou agradecer agora, porque senão eu vou agradecer meio que superficialmente. Eu quero agradecer na moral. Tipo, obrigado. Tá ligado? Eu quero agradecer que nem gente. Eu não quero só... Ah, valeu. Pô, cadê o Adrenalina nessas horas, mano? Qual foi? Dá um bloco aqui! Dwight, 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 Dwight! Tô com medo, não vou nem olhar pra trás. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu segurei por cinco genes? Sério? Caralho, pode crer, mano. Pulei! Pulei! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Corre, corre, corre! Me vê um palite bom, me vê um palite bom! Jogo, me dá um palite bom, jogo! Jogo, me dá um palite bom! Me dá uma exit gate! Toma! Ok, 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 ok! Abra a porta, abra a porta, abra a porta! Boa noite, só se já... Abra a porta! Cadê ela? Abra a porta, abra a porta! Abra a porta! Vai, vai, vai! Ai! 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 Desculpa! Caralho, do nada, velho! Do nada, eu segurei cinco genes, velho! Tá real, mano! Eu vou tomar aqui, velho! Do nada, mano! Tá todo mundo bem? Será que ela tem no edge? Acho que não! Eu não senti que ela tava rápida, não, mas também se tiver, já perdeu, já! Essa foi foda! Essa foi maneira, velho! Do nada, mano! GG, velho! YouTube! Pô, essa... Do nada, velho! YouTube, YouTube! Fight-se, YouTube! Obrigado, bueno! Agora eu vou agradecer o subs... Na PTB, o Killer já viu um padre com todos os breaks pra usar? Não, não! No Kif, sim, né? Mas na partida normal, não! Because I don't know how... Ih, é um buba! Bubba, buba, babá! Babá! Bora lá, velho! Bora lá! Será que ele me viu no objeto? Ele tá vendo aqui? Eu vou sair correndo, eu pedi que eu tô com medo. Ele não vai vir em mim, não? Ah, mentira, que ele vai me ignorar! Que isso, boba! Pô, eu tô tristinho agora! Agora eu tô tristinho! Ih, cara, ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou! Qual foi? Não faz esse bagulho com o meu coração, não, irmão! Que isso! Não, o cara volta, velho! Caraca, mano! Caraca, cadê a pallet, velho? Uh! Cadê a pallet, mano? Já gastaram a pallet, velho, velho? Tá, pamba, mano! Quase que eu morri, velho! Aí, eu entrei em choque, mano! Eu quero que ele me dê M1! Eu não ia dar M1! Ah, velho! Não deu pra fazer o truquezinho, mano! Ah, ele tá vindo em mim ainda! Eu quero que ele me dê M1! Vai dar M1! Toma! Toque aí! Toma! Valeu, 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 valeu! Tamo junto! Não faltou reversão, pô, eu tentei, mano! Tentei pra caralho! Vou correr pra cheque agora! Tudo bem que a cheque pode ser o basement, né? Ele vai na fenga agora! Não quer saber mais de mim, não! Vou vazar pra, reto pra aqui... Ah, eu fiz merda! Vou ter que dropar... Ah, não, não vai nem dar tempo de dropar a cheque! Nem ferrando, velho! Nem ferrando... Nem ferrando que ele tomou uma dessa, velho! Caralho, mano Nem ferrando que isso deu certo Amassado Pra mim não tinha um breakable ainda, eu acho Eu acho que ninguém curou ela não, velho Nice O gol ficou triste, é? Passou forma ali, era o base, mano? Nossa, se eu caísse ali era morte, velho Viu, mano? Bem difícil, velho O Genvoan, né, mano? Caralho Que isso? Nem ouviu o cara Eu morri, velho, eu morri, eu morri, aqui não tem nada Ah, ele tá de tinkerer, velho É, aqui não tem o que fazer Ah, velho Ele tá de tinkerer, velho, ele veio do nada, droga Isso é bem difícil, porque aí pra cá não tem muita coisa Tem lá dentro, lá dentro, a gente pode usar lá dentro Pra lá não tem nada, tem a cheque Ah, pra cá deve ter coisa, pra lá onde o cara tá enganchado Tem que correr pra lá Quando ele for vindo a gente ir de novo, velho Será que ele tá vendo em mim, não? Ele só vazou, mesmo Ele deve tá em chase com alguém agora Ele tá vindo aqui, tá? Eu vou até camperar a palha Viu? Foi em 18 segundos Caralho, que susto, mano Olha ele, ele tá sem raio de terror mesmo Tentei cegar ele daqui, mas não deu Ah, agora ele vai ficar na mina mesmo Ah, não, tem um gancho logo ali, velho Não, não tem o que fazer, mano Vou tentar, sei lá, distrair ele Acho que ele não vai camperar lá, não Acho que ele só vai Toma É, vai em mim não Ele nem me pegar aqui nunca, velho Ele preferiu voltar É, agora ele vai comprar chase em mim Porque ele já não tem mais nada a perder Tem mais nada a perder, tipo As outras minas já iam fugir, tá ligado? Nice, velho Conseguiu o stun, mano Nice, velho Mas não vai dar Vou ter que dar um lowzinho aqui Fazer ele me perder de vista É isso Não sei, velho Acho que eles também Devem entrar na outra porta, né Tá maluco, velho Tá maluco Tentei ganhar um tempinho pros caras, sei lá Vai que eles tão abrindo a porta, velho GG, mano GG, GG, velho Vai virar mais forte do jogo? Não Nem perto Ela é boa, mas não tanto, assim Meia, meia, meia ainda? Que isso, mano Bora Ó como é que eu tô lábido, ó Viu? Falando nele Falando nele Vou dropar, vou dropar Vou dropar, vou dropar Tô brincando contigo Tô brincando contigo, pô Tô brincando contigo Vou buscar a janela aqui Nem que eu tome o M1 Tem bambuza? Pelo visto, não Tem Perfeito, mano Perfeito esse M1, velho Bora Vou buscar essa janela aqui agora Agora Vai, só o Jimmy Tá bom Vou fazer meu gem, então Vou fazer meu gem Posso fazer meu gem? Que era bom de O canibal Foi mal, Meg Foi mal Goodbye Não entendi quase Desse cara, não Ele não tá vindo em mim O cara me odeia, velho Cara bom de Legião Oh, parabéns Cara bom de Oh, canibal Ele não bateu Eu vou morrer O cara levantou O cara levantou O cara levantou Ainda Cara bom de A Kate Olha o cara Tá vindo aqui Olha nele, mano Vamos morrer Tamo junto Tomou na jureba dele Ele conseguiu Ele conseguiu errar O cara é um deus, mano O cara é um deus, velho O cara é muito deus, velho Vou ficar aqui só assistindo, mano E toma um Madigamezinho dele Vou ficar aqui atrás agora O cara é uma lenda O cara é uma lenda O cara é uma lenda Caraca, velho, coitado do cara, mano Caraca, coitado do cara Não tem muito o que falar, né Desculpa Caraca, velho, coitado do cara